1, 2, 3, 8 Quem é que ele se consolar? Que agora não dá mais pena e que jamais vai dar Quem mandou se levantar? Quem levantou pra sair do pés do lugar? Agora, cabeço no fagor Adicendo o mundo mesmo Adicendo nada me evitar Quarecorapagui Quarecorapagui Você já entrou-me de vontade Agora fica na tua Que é melhor que tu Vai ser fogo natural Quem cai na chuva Só tem que se apoiar E agora cadê, cadê você? Cadê quem eu vejo? Mas cadê? Não tem quem te vê Vá para o papai 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 Todo mundo se aspeira Da pancada que a dele ensinou E tem um pira E ficou sinal da filha do seu Ela não leva a pé Na virada da maré Mas que malandro sou eu pra ficar Dando colher de chá Se eu não tive colher Vou deitar e rolar Você já entrou não de voltar Agora fica na tua Que é melhor que tu Vai ser fogo natural Quem cai na chuva Só tem que se apoiar E agora cadê, cadê você? Cadê quem eu vejo? Mas cadê? Eu não vejo quem te vê Vá para o papai 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal